Na lição 11, temos aí o título A Bíblia e as profecias. E, Fábio, qual a relação da Igreja Adventista com as profecias? O que é método historicista? A história confia nos relatos bíblicos? A Igreja Adventista, o resurgimento da Igreja Adventista, ela tem muita relação com as profecias. Uma escala desde Daniel, uma profecia das 12, 13 das tardes e manhãs, onde fala sobre a purificação do santuário, que a gente sabe que já aconteceu em 244. E essa data é muito marcante para o início do surgimento do movimento da Igreja Adventista. E também em Daniel 12, acho que 12, versículo 4, onde o anjo pede a Daniel para selar o livro, a camisão que foi mostrada para Daniel, que aconteceu no tempo do fim. O anjo fala o seguinte, selar o livro, porque no futuro, em tempos distantes, no tempo do fim, o povo iria só ganhar esse livro, que estava selado, e multiplicado em conhecimento, o saber relacionado com o conteúdo do livro. E em Apocalipse também, quando fala sobre o livro, que era doce na boca e amargo no ventre, essa profecia é diretamente relacionada com o surgimento do Gatibiquista, que também tem relação com o relato de Daniel 12. E também em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 17, quando fala sobre a ira do dragão contra o remanescente da Igreja Adventista. Nós cremos que também essa profecia está diretamente relacionada com o surgimento da Igreja Adventista. Então, a gente percebe que, ao longo das profecias que foi se enrola na história, o surgimento do Adventismo tem sua identidade na Bíblia, na profecia. E, com relação ao método historicista, esse método é o método que foi usado por todos os escritores da Bíblia, os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus. O que seria esse método? Existem, na verdade, três métodos de interpretação da Bíblia. Seriam o método preterista, o futurista e o historicista. O que diferencia o método historicista é que esse método aborda a Bíblia porque as profecias estão sendo desenroladas desde o início dos gêneros até o reino eterno de Cristo. Esse método entende que as profecias vêm se cumprindo no passado, que se cumpriu, vêm se cumprindo no presente e se cumprirá no futuro com a implantação do reino eterno de Cristo. Isso, como o Fábio falou, a nossa igreja nasceu das profecias bíblicas e nós somos um movimento profético, né? Está no nosso DNA. E o método mais usado pelos historicistas e reformadores lá no século XIX foi historicista, né? Como o Fábio também falou. Mas ele também caiu em desuso, né? E hoje somente nós, Adventistas, que usamos esse método para interpretar a Bíblia. Ele foi... Ele foi... Ele foi...